Tua de atu Não quero sair, coração, e deixar-me com dolor Não quero irte, coração, e deixar-me sem o amor Mas não, coração, mas não, por favor Tu sabes como sou por ti Não me maltrates, não seas assim Min vida, não me hagas sufrir Porque não posso viver sem ti Mas não, coração, mas não, por favor Sin ti, não puedo, meu amor Sin ti, a morte me leva Sin ti, para onde vou? Sin ti, me morro eu Ai, dime, mami, se não puedo verte Que pasaria, se enferma a minha mente Ai, dime, mami, que hago sem tus besos? Como eu, para seguir vivendo? Sin ti, no puedo, meu amor Sin ti, a morte me leva Sin ti, para onde vou? Sin ti, me morro eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai